Bem-vindo Homem-Rede. Eu me chamo Centurião Magnatus e é importante que nessa interface a gente se comunique pelo nosso nome de jogador, também para preservar as nossas identidades verdadeiras. Então, essa imagem que você está vendo aqui é uma tecnologia de ponta da nossa empresa, que eu vinha mantendo em segredo, ela ainda não está finalizada, mas ela é basicamente esse mero jogo de tabuleiro que você está vendo, é um poderoso acelerador de partículas e um portal interdimensional que tem o poder de fazer qualquer coisa que você queira, desde que você alimente ele com os dados necessários para isso. Então, eu coloquei nele os dados daquilo que você compartilhou comigo aquele dia, que é descobrir os responsáveis pelas mortes durante essa pandemia e como nos vingar desses prejuízos causados com esse evento. Então, para fazer isso, eu tive que colocar nessa imagem todos os elementos do jogo do poder que define e que tem sido o jogo político e econômico desde o início da história da humanidade, um jogo onde os vencedores têm o poder de impor impostos sobre os perdedores que acabam tendo que pagar impostos. E aqui em cada camada que você está vendo desse jogo, você está vendo uma camada desse ranking de jogadores, onde as pessoas comuns, aquele fulano de tal, ele acaba sendo vítima das regras que vêm do topo dessas famílias e pessoas que ficam aqui no centro do jogo, as famílias importantonas, aquelas que são quatrocentonas no nosso país e que têm esse poder de impor, se ver obrigado a pagar. Esse tem sido o jogo desde o início dos tempos, um jogo em que o objeto em disputa é sempre o poder e o poder sobre o poder, o saber. Então, a verdade, os dados estão sempre sendo dados nesse jogo. Então, o que a gente precisa? E para começar esse jogo, a gente vai analisar os dados que a mídia nos traz todos os dias e ela trouxe recentemente dois dados muito importantes. Um de que mais ou menos 15 milhões de famílias vão cair da classe C para a classe D e E, por causa dessa crise. Hoje o país vive um momento de recorde de desemprego e hoje saiu também o dado de que o PIB, nesse último trimestre, por causa da pandemia, encolheu cerca de 10%. Então, aí eu deixo esse problema para que você pense como resolver. Como que o fulano de tal, aqui o Zé Ninguém, vai conseguir interagir e lidar com as poderosas e como ele pode se defender disso que está acontecendo e, principalmente, dar o troco. Esse é o objeto do nosso jogo. Pode falar agora. Saudação, Magnatus. Bom, essa é uma missão quase que impossível de ser praticada aqui em Pimentália, mas, graças a essa ferramenta, a gente tem uma possibilidade de fazer tentativas. Então, eu vejo que, analisando os dados do tabuleiro, um primeiro passo seria trabalhar com educação financeira, para o fulano de tal conseguir perceber essa notícia, essa informação, de uma forma que impacte a vida dele e ele possa se perceber num lugar de fulano de tal. Outra estratégia é trabalhar com a saúde do fulano de tal, porque hoje o fulano de tal está vivendo uma pandemia e o cuidado com o corpo, ele se faz fundamental no momento onde o que ele precisa para promover alguma mudança é a sua saúde e estar em dia. É verdade, com certeza. Então, saúde financeira e saúde do corpo. Ok. E como que ele vai se defender desse movimento de queda no seu padrão de vida, de desemprego em massa? Qual seria uma estratégia viável para que os fulaninhos consigam se adaptar a essas mudanças repentinas da economia e continuar mantendo suas famílias? Eu vejo que a gente precisa identificar quem são os super-heróis dos fulanos de tal para que eles recebam um treinamento onde eles consigam ler esse acelerador e a gente conseguir criar uma equipe que realmente resolva essas situações e ajude a gente a encontrar o culpado, já que eu e meu irmão estamos sedentos por vingança. Então, formar equipes de empreendedores sociais, seria algo assim? Sim, porque em Pimentália existem diversos recursos que estão parados dentro daqueles, das famílias quatrocentonas, mas, porém, eles disponibilizam recursos onde a gente pode acessar. Então, existe dinheiro público dentro desses fundos e a gente consegue acessar através de editais. Sim, então a gente vai tentar organizar essas pessoas para acessar esses recursos, né? Ok. Então, isso seria um objetivo. É verdade, ok. E na camada política, o que você vê que seria possível fazer a partir das comunidades ou dos municípios para organizar as pessoas, essas comunidades, essas equipes de empreendedores e revitalizar a economia local? Para que ninguém passe fome, para que não falte remédios? A produção de alimento precisa ter pessoas que falem essa mesma língua. Então, o empreendedorismo rural, inicialmente, para a produção de alimentos e depois levar essas tecnologias para a cidade. E também acesso à tecnologia, né? A novas tecnologias que sejam disponibilizadas dentro dos participantes. Então, um aplicativo de comunicação interna, onde a gente consiga falar com outros metajogadores e divulgar as missões que vão aparecendo. Ok. Bom, quanto tempo você acha que seria necessário para começar a colocar essas estratégias em movimento? Eu vejo que, imediatamente, a gente pode abrir um chamado para convocar novos metajogadores e, através dessa seleção, alguns passariam por um treinamento e, finalizando esse treinamento, a gente poderia dar início à liga. É a liga desses metajogadores. Então, podemos fazer um curso, algo que chame a atenção do fulano de tal, para que ele chegue até o nosso processo de seleção. Legal, beleza. Sim. Então, tá. Então, vamos disponibilizar aí um curso em breve. para isso. Vamos ver quem se habilita a entrar nesse jogo. Ok, então. É um grande desafio, mas... Então... Oi? É um grande desafio, né? Entrar para essa liga. Mas a gente acredita que tem pessoas dispostas e disponíveis. É, a gente vai ter que fazer uma boa seleção desses novos jogadores, porque realmente essa missão aqui é só para super-heróis. Tá certo, então, minha rede. Eu vou encerrar essa reunião e a gente se vê em um próximo encontro aqui, na nossa sala de metajogo, onde vamos discutir novas emergências, se acontecerem ou os resultados dessas missões que a gente está colocando em ação. Obrigado pela sua participação. Beleza, Magneto. E até um próximo metajogo. Até. Nos vemos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus